E aí, meus amigos, vocês estão bem? A Leide, mais uma vez, acabou com a raça do Davi. Vamos ver? Deixa o seu like e se inscreve no canal. Então, o Davi, ele acha que tudo é sobre ele, não é nada sobre ele, ele é peça no jogo dos outros, ele se acha protagonista no jogo de todo mundo aqui dentro, entendeu? Porque ele fala que todo mundo joga sujo, que nego é inútil, que nego é otário, que nego é isso, que nego é aquilo. Ele pensa que... só ele pode falar, ninguém pode falar. Então, quando ele acha que tem alguém aqui dentro da casa, que não consegue descer o mesmo nível que ele, não, a pessoa é mais subterrânea do que ele. Então, isso serve aqui pra dentro e lá pra fora. Quando ele acha que ele é brabo, tem alguém mais brabo do que ele aqui dentro. Essa daqui eu não ia botar lá, não. Mas agora eu quero que seja eliminada.